E aí, que a máquina do vidro do teu carro quebrou, começou a chover e você faz o quê? Olha, vem direto para a Demarca, porque aqui eles atendem tantos carros importados quanto os nacionais. E olha, o atendimento é na hora, né, Claudemir? Positivo, Cristal, com dificuldade na portaria do prédio, shopping, pedágio, máquina de vidro ruim, venha para a Demarca que a gente vai encontrar a solução para o seu carro. É isso aí, chega de dificuldade, vamos falar dessa máquina de vidro, Claudemir. Positivo, essa aqui foi uma máquina feita a manutenção. Qual que foi o nosso objetivo? Manter a originalidade do carro. Isso é muito bom, e olha só, você tem facilidade para pagar aqui também, não é isso? Aqui é fácil, fácil, tudo em seis vezes sem juros. E olha, são três endereços, você encontra a Demarca, lá em Aparecida, em Taubaté e aqui em São José dos Campos. Nós estamos na Perseu. 275 Jardim Satélite. E tem um telefone também para mais informações. 3302 4770. Então você já sabe, se a máquina do vidro do teu carro quebrou, Demarca arrumou o carro. Vem lá pra cá.